Você sabe que é um pé Você sabe que é um pé Você sabe, você sabe Finge de alguém na mira que deixa a água final Ela quer pular na house só porque tem no piscina Se você quer colar na party pelo menos tá sua prima Ah mano, aqui nada a ver isso de verdade Essas joias no pulso, cês vai te combar um meme Acho que fique mais lento, efeito da cor bem Ela quer, não quer sair do meu pé Bitch, se não é minha mulher, eu faço sol e faço slay Sou o melhor de Sorocaba, nunca pisei na funder Aprende fazer essa vibe fumando só esse bebe Sem estresse Bolando o brim com tabaco, você sabe eu vim de baixo Graças a Deus saí do trave Me mantendo longe sempre desse pobre Liguei, mas sei, sempre sou melhor Deixa pra me sentar, way, 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 way Ficar mais o fomeio, bem, 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 bem Tipo você sabe, bem, eu nunca nem namorei Se namorei, nunca lembrei Ah, 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 ah Não é minha mulher, eu faço sol e faço slay Não é minha mulher, eu faço slay Vou fy e tal Não é minha mulher, eu faço, escolho ou